olá boa tarde pessoal tudo bem e mostrar uma novidade aqui na nosso espaço da estufa como vocês sabem a loja fica aqui do lado né que tem uma entrada que também funciona como estacionamento e tem esse terreno aqui também ea estufa foi feita então do lado da loja certo como você sabe o espaço pequeno agora na virada do outono né as plantas precisam de mais sol então algumas que eu tenho aqui ó bate muita sombra por causa das árvores tem duas árvores que se encontram né a copa dela então aqui o que a gente está fazendo estou limpando então o terreno que fica aqui ó desse lado tá vendo aqui que bate muito vento como já falei pra vocês mais o sol tá forte aqui ó a partir desse horário da meio dia agora no outono porque aqui tem essa construção do lado então uma sombra o sol vai daqui do desse muro até o final do dia certo então aqui nós vamos fazer já mandei né o moço limpar limpou tudo aqui esse terreno que é o carro da loja a loja da minha irmã e aqui ó era mato 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 então agora tô limpando pra gente ver aqui o que faz botar mais planta aqui nessa parte que tá batendo sol tá vendo já coloquei algumas aqui eu quero que fiquem bem fortes né e coloridas tem algumas mudas aqui não sei se vai dar pra vocês ver aqui uma paraguaiense aqui essa minha linda que tá cheia de bebê olha que linda vou esperar agora a entrada da primavera pra pra tirá-los porque eu acho que tá muito pequenininho acho que se eu for tirar agora vai estragar mais né os bebezinhos aqui tem uma outra também que tava em casa preciso dar uma repaginada nesse vaso aqui colher de cobre uma colher de prata aqui um cacto cedo um aurora cacto monstro outro vaso de perle que ele já sofreu muitos tombos quebrou melou mas tá firme e forte tá com dois duas rosetas aqui tem esse cacto lindo também essa que vai dar flor ó aqui a multi caules olha florzinha dela vindo aqui tá vendo várias rosetas nesse vaso acho esse vaso lindo gosto muito dessa planta tem essa aqui ficar mais resistente né contra os bichos pulgões coxonilhas e tudo mais esse cactuzinho aqui também é muito bonitinho fica uma árvorezinha gente e tem essa que linda que eu não sei o nome dela aí se alguém souber escreve aí nos comentários por favor então é isso ó tem esse terreno aqui aqui eu tô pensando fazer uma horta porque com os matos e pedaços de de paus de tronco e tudo mais que foram apodrecendo né viraram um belo adubo orgânico aqui né substrato bom já tá adubado tá vendo sol aqui então aqui nesse pedaço tá vendo que tá sol e vai vindo 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 até o fim da tarde eu quero colocar fazer aqui colocar umas as minhas matrizes algumas que precisam de bastante sol dá uma ampliada aqui na minha estufa aqui ficava uns troncos enormes aqui tem que também quero montar aqui alguma planta pendente que enrole nesse tronco mas tem que ser uma planta que goste de só pelo menos sol pelo menos sol da tarde vendo aqui ó um tronco gigante que era de uma dessa árvore aqui que foi cortado há muito tempo e ficou aqui olha o chão como que tá bom pra ó tá vendo isso aqui ó substrato né fazer uma horta fica maravilhoso horta qualquer outra planta né que goste tá isso tá vendo aí eu coloquei esses tijolos esse pedaço de madeira que comprida para colocar esses vasos tomarem mais sol e com o outono como eu já falei muda posição né deixa eu ver se dá pra vocês verem melhor tá vendo ficou uma fila ai quase que eu caio uma fila de vasos aqui tá então já começa a tomar sol aqui essa perle essa bacia que eu montei ela ficava lá na meia sombra eu tô pondo ela aqui espero que ela não queime porque essa bichinha comigo pelo menos ela dá umas ou da fungo na folha vai sai um monte de folha queria que ela ficasse bem fechada bem bonita vamos ver se agora vai com esse novo espaço aqui que a gente vai a gente não eu né vou reformular aqui da repaginada e aproveitar esse terreno tá bom um beijo a todos um ótimo final de semana e não esqueçam curtam compartilhem e se inscrevam também beijo vou terminar então com essa colher de cobre aqui cobre e prata bem linda tchau tchau